E aí galera, beleza? Beleza comigo também. Queria falar uma coisa pra vocês, que eu falo muito pra todo mundo que vem me perguntar algumas coisas que pode ou não pode na igreja, principalmente sobre tatuagem. O Luiz tá aqui, como sempre, ele é louco pra fazer tatuagem. Não, sou não. Tô mãe ouvir que vai até acreditar. Tu já viu alguma Ferrari com adesivo? Não. Enfim, muitos jovens, muitos adolescentes, que é normalmente com quem eu converso, falam muito sobre tatuagem, que é fazer tatuagem. A coisa que eu mais falo pra ele é, quem faz tatuagem vai pro inferno. Tem lá em Levítico 19, 28. Realmente tem em Levítico esse versículo. Na NVI, na King James, fala realmente tatuagem, o nome tatuagem. Mas é uma coisa que não faz tanto sentido, porque lá no Novo Testamento, o Tiago também fala, se você quer cumprir a lei, tem que cumprir ela toda. E Paulo também fala, né, que Jesus veio pros circuncisos e pros incircuncisos. Ou seja, ele tá abrindo um leque. E as pessoas que também querem fazer tatuagem, tem aquela desculpa lá, que Jesus vem tatuado na coxa, um santo dos santos, rei dos ex, eu esqueci agora. Aí tem lá na coxa. Mas essa é uma desculpa, né, pra todo mundo que quer fazer tatuagem. A outra desculpa é pra quem não gosta de tatuagem. Eu acredito que tatuagem não muda quem você é. Tatuagem não muda nada de você, quem você é em Deus. Uma coisa que minha mãe fala pras pessoas, eu era da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus tem muitos costumes em relação a essas doutrinas. E que tatuagem não é uma coisa abençoada por Deus. Mas então eu era de lá, então as pessoas que vão falar com minha mãe, me falam, ah, teu filho fez tatuagem, o que é que mudou? E minha mãe sempre fala que nada mudou, que eu continuo a mesma pessoa, que eu continuo aquele filho incrível. E ela só me elogia, porque nada muda quando você faz uma tatuagem. E a coisa que eu mais falo pros jovens, justamente, não fazer. Principalmente porque jovens mudam muito a cabeça. Hoje em dia eu não me arrependo de ter feito nenhuma, mas eu também me arrependo de ter feito todas. Qual o sentido disso? É que se eu hoje não tivesse nenhuma tatuagem, eu não faria nenhuma. Meu braço direito é fechado, tô começando a esquerda. E tem no peito e tem na costela. E ainda quero fazer mais. Nada muda quem eu sou. Não é por causa de uma coisa que tem no meu braço, no meu corpo, que vai mudar quem eu sou. Mas é o que eu faço no dia a dia. É o que eu tenho buscado em casa, é o que eu tenho feito lá fora. Porque não adianta nada eu ser uma pessoa dentro de casa e ser outra de diferente fora. Eu tenho que ser quem eu realmente sou. Se eu fui chamado com tatuagem pra fazer a tatuagem, é porque eu vou chegar em um canto em que um cara sem tatuagem não vai chegar. Mesma forma que um médico pode chegar num canto e que eu, que não sou médico, não vou chegar. O que muda da pessoa que tem tatuagem e da que não tem, é nada. É simplesmente que ela vai chegar em um canto e que o sem tatuagem não vai chegar e vice-versa. Porque, sim, existe preconceito dentro de igrejas julgando você antes de conhecer você por causa da tatuagem. Normalmente é por causa de culturas, costumes, que isso dificulta as pessoas entenderem sobre o Evangelho ou facilita. Porque uma pessoa que tem tatuagem vai, sim, ouvir uma pessoa que tem tatuagem. Sem julgamento, sem preconceito, sem problemas pra que ela conheça Jesus. O que eu quero dizer é que não importa se você tem uma tatuagem, se você não tem, não importa, como o Paulo disse, se você é circunciso ou incircunciso. É justamente isso. Não importa como você é. O que importa é que você foi chamado e você foi chamado pra um propósito. E viver esse propósito. Independente do que você tem no braço, independente do que você faz, do cabelo que você tem, do jeito que você é, não importa nada. O que importa é você buscar a Deus e mostrar a Deus no seu dia a dia, em todos os momentos da sua vida. de Santo Agostinho, ele fala Pregue Jesus, se precisa, use palavras. Eu posso pregar com a minha vida. E essa é a mais importante das pregações. Eu pregar com quem eu sou. Eu pregar da mesma forma que eu vivo. É com a minha vivência, como eu sou, que vai pregar o Evangelho. Eu vou falar que Jesus ressuscitou, em que Ele salvou a humanidade, por amor de nós. É isso que eu queria passar pra vocês. Sejam vocês, mas pensem muito antes de fazer tatuagem. Pensem muito antes de botar um pincel, qualquer coisa assim. Pensem muito antes de tomar decisões que você pode se arrepender. Porque, sim, tem muitas tatuagens que muitas pessoas se arrependem. Mas, normalmente, minhas tatuagens são todas cristãs, são todas baseadas na palavra, ou experiências, ou significados que têm a ver com ministério de liderança, pastoral, coisas assim. Ou seja, se você fizer com um significado, vai fazer muito mais sentido pra sua vida e, provavelmente, você não se arrependa. Mas, se você só fizer porque tá na moda ou porque acha bonito, provavelmente você vai se arrepender. Então, seja você, independente de qualquer coisa, mas pregue Jesus com a sua vivência, com quem você é, tendo tatuagem ou não. E é isso. Valeu. Falou. Vou tatuar um dragão.